Fala galerinha, seja muito bem vindo a mais um vídeo aí do canal. A princípio aí já sou agradecido a cada um de vocês, pela força e pela colaboração de cada um. Galera, esse solo aqui, ele já foi tombado e ultimamente a gente não tomba ele mais. É onde a gente planta o milho, então a gente usa passar só essa gradinha aí, para não estar cortando muito. Porque o que acontece, se a gente cortar ele muito, principalmente se cortar fundo, a gente vai acabar invertendo o solo. A parte orgânica, tudo aquilo que você já colocou na terra, ele vai acabar invertendo. Pegar o bom e jogar para baixo e o de baixo ele vai jogar para cima. Sendo que não é bom. Estou trabalhando aí com a grade 14 de disca, é uma grade tatu. Futuramente aí ela vai ganhar um pistãozinho, para trabalhar no comando, para abrir e fechar. Que é difícil, vocês sabem que grade arrastão, para certas horas é ruim de você querer fechar. Então você tem que trabalhar de um jeito só. E muitas das vezes fica ruim, principalmente para trator 4x2. Não estou abrindo ela completamente, como vocês estão vendo aí. Mas ela já está cortando bem. Essa está sendo a regulagem que eu estou trabalhando. Desse tipo aqui, eu posso trabalhar até fora da vala. Mas como é uma grade estreita e o trator é 4x2, eu prefiro trabalhar dentro da vala. Por quê? Uma que o trator, esse aqui, ele anda um pouco melhor dentro da vala. Não esforça muito, tipo, direção. E sobre a grade ser estreita, para ela não trabalhar muito lateral do trator. Porque se eu for trabalhar fora da vala, ela vai trabalhar mais lateral ainda do trator, mais do que ela está. Vocês podem ver, ela já está lateral um pouco do trator. Mas não sei se vocês vão ver aí. Ela está deixando a terra bem nivelada. Se eu trabalhar fora da vala, ela não vai ficar bem niveladinha desse tipo aqui. Eu não sei se eu estou fazendo certo ou não. Mas eu achei melhor trabalhar nessa furação aí. Se eu mudar ela para cá, eu posso trabalhar fora da vala. Mas só que ela não vai ficar completamente nivelada a terra. Então, eu achei melhor trabalhar aqui. Para você que tem algum esclarecimento aí, pode estar deixando nos comentários. Que junto de vocês, seremos mais destruídos. Olha, vamos embora, Leandro. A grade está cortando muito bem. A grade está cortando muito bem. E aí, galera, ele trabalha perfeitamente dentro da vala. É, pode acertar o volante. Beleza? E a terra fica bem. Olha lá. Porque dá bastante três passos. Primeiro é simples. Lembrando que ele anda muito. Tem que trabalhar em baixa aceleração. É até ruim trabalhar. Primeiro é simples, o trabalho na niveladora. E quarto é reduzido na aradora e no tombador. Essa está sendo a forma que eu estou trabalhando. Abrindo o eixo. Achei mais fácil. Por quê? Eu passo sempre com a roda do jirico aqui no firme. Agora, se eu trabalho fechando o eixo, o que acontece? Eu já tenho que passar em cima de onde eu já tombei. Aí, o jirico acaba resbalando assim, forçando ponta de eixo e tudo. E ficando o raio de giro muito grande. Galera, me ajuda aí em qualquer falha da gente aí, que eu tenho a certeza que junto de vocês aí, a gente vai ficar entendido, de todas as partes. Um forte abraço a todos vocês aí. Veja a descrição do vídeo aí. Vai estar os links de alguns parceiros nossos aí. E é isso aí. Valeu. Tudo de bom e até o próximo vídeo.